Alô Rio Grande do Sul, aqui quem fala é Marina Peralta e eu vim avisar vocês que dia 24 de março a gente tá chegando aí pro festival Be Free, que vai acontecer em TAPES. Satisfação total chegar aí, de verdade, chegaremos com a família completa, dia 24 de março, festival seja livre. Yes! Be Free Festival, 24 e 25 de março em TAPES. Garanta seu ingresso em www.lagoatv.com.br Na madrugada deste domingo, 11 de fevereiro, um homem de 22 anos foi morto com um tiro em Arambaré. Conforme informações, o crime ocorreu na Praça da Figueira, no centro da cidade. O homem, identificado como Douglas Ribeiro Nogueira, foi atingido por um disparo de arma de fogo calibre .38 na região torácica e veio a óbito no local. A brigada militar foi acionada e realizou buscas, sendo localizados dois homens suspeitos no envolvimento do crime, um jovem de 17 anos e outro de 21 anos. Com os indivíduos, foi apreendido um revólver da marca Taurus calibre .38. No tambor do armamento, havia um cartucho deflagrado. Os jovens foram encaminhados à Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais. A Polícia Civil de Camacuã seguirá investigando o caso para esclarecer as reais circunstâncias do crime.